Música Olá, estamos juntos para acompanhar o segundo dia do torneio Open de natação em piscina olímpica no Esporte Clube Pinheiros em São Paulo. Essa é a última chance do ano que os atletas tem para conquistar o índice olímpico. O Open vai até domingo e são três competições simultâneas que encerram o ano de 2007 para a natação brasileira. Então a gente tem além do Open o Campeonato Brasileiro Sênior e Júnior acontecendo ao mesmo tempo, tudo com transmissão do Esporte TV. Ontem, dois recordes sul-americanos foram batidos pela Fabíola Molina e pelo Guilherme Guido nos 50 costas. Quem está à beira da piscina é o repórter Tiago Leifer. Olá, Tiago. Vanessa, boa tarde para você e para todo mundo ligado no Esporte TV. Ontem, como você disse, a gente teve duas quebras de recorde sul-americano, mas ninguém conseguiu o índice olímpico. Quem já tinha, tudo bem, como o Tiago Pereira, por exemplo. Mas quem não tinha, não conseguiu ontem, quem sabe hoje. A gente tem muitas provas legais. Hoje tem Tiago Pereira na piscina, tem César Cielo, Flávia Dellaroli, tem Poliano Okimoto, tem Caio Márcio. Toda a elite da natação vai estar aqui hoje. O destaque vai ser a prova dos 100 metros borboleta, que será a penúltima prova. Nessa prova, Tiago Pereira e Caio Márcio vão se enfrentar, além de outros nadadores que fizeram até tempos mais baixos do que o deles dois hoje de manhã. Vanessa. Então vamos dar uma olhada nas provas de hoje. A gente vai ouvir agora a Tatiana e Saquemi. Tiago Leifer. Vamos falar com ela então, Vanessa. Você viu que a chegada foi todo mundo quase juntinho, né? Você percebeu? Não, acho que não dá para ver direito quando está muito juntinho assim. No peito é difícil de ver. 34, 25. Isso é bom, é ruim? O que você achou? Então, eu esperava nadar um pouquinho melhor, pelo menos, mas não menos igual o de manhã. Mas foi bom assim mesmo. Mais uma medalha para o Pinheiros. Vanessa Rich. Vamos ouvi-lo então. Tiago Leifer. Vamos lá. Seu parceiro na Raya 4 largou meio mal, né? Ultimamente eu tenho treinado bastante saídas tudo e eu acho que ele largou bem. Mas eu me concentrei direito e tentei largar melhor que ele. Você conseguiu largar melhor que ele no final porque você acabou chegando na frente. Qual é o seu diferencial? Como é que você treina essa saída? Treino bastante concentração. Reflexo mesmo? Barulho e saída? É, por eu sair com os dois pés na frente, meu reflexo é um pouco lento, minha saída um pouco lenta. Só que é forte. E essa acho que é a vantagem de eu sair na frente. Vanessa Rich. 25,57 é um tempo bom, muito bom. Você esperava ainda ser melhor ou não? Ah, eu não sei o que eu esperava na verdade porque eu estou na primeira fase de treinamento, a base. Onde na verdade a velocidade fica um pouquinho comprometida. E os fundamentos também porque os membros são pesados de treino, ficam mais difíceis. Tanto que eu errei saída e errei chegada. Então eu fiquei super feliz que o tempo ainda assim saiu um tempo legal. Poderia ter sido um pouco melhor se tivesse acertado esses negócios. Mas aí eu tinha que estar polida, né? Eu estou em base, então estou super feliz. Ah, mesmo assim, então, errou, errou, errou e 25,57 está ótimo. E ainda estou cansada, estou exausta de treinamento. Então, assim, me deu um super gasto continuar treinando aí no polimento fazer um tempo legal. Aí, então, foi uma boa notícia para a Flávia. Vanessa Rich. Vamos lá, Vanessa. Diga lá, Thiago. Vamos lá, então. A gente está se perguntando se esse 22-48, nesse momento que você está no treinamento, como você disse ontem, no meio, com uma parte chata, se esse 22-48 é uma boa notícia para você. Não, é uma boa, sim. De novo, é o meu melhor tempo dentro da temporada. E nadar junto com esse pessoal é muito bom, né? O Nicolas, às vezes, campeão americano. O Jader sempre pegou medalha aí em competição internacional. Então, muito bom estar nadando com esse pessoal e poder estar ganhando deles, que é melhor ainda, né? Bateria forte mesmo, né? Foi muito bom. Foi, sem dúvida, nível aí de Troféu Brasil e Pinkway. É o que a gente esperava mesmo. Foi um resultado muito bom para a gente. Cesar Cielo. Vanessa Rich. Thiago Leifer. Vamos lá conversar com ela. Ela saiu com uma cara muito séria da piscina. Você não gostou, então? É, eu achei que podia ter nadado um pouco melhor. Esperava nadar próximo do meu tempo. De manhã eu fiz 2,19. Mas aí o cansaço me deixou melhorar um pouco agora à tarde. Mas eu estou feliz com a vitória, com o recorde. E vamos partir para as próximas provas aí. Nossos comentaristas estavam até dizendo que os tempos estão até caindo à tarde, devido ao cansaço mesmo, né? É uma competição muito cansativa, né? Está acabando muito tarde pela manhã. Tem muito trânsito em São Paulo. A gente termina chegando mais tarde ainda no hotel. Bem-vindo a São Paulo. E daí sobra um pouquinho de tempo para descansar. Então eu acho que o cansaço já está batendo aí. Vanessa Rich. Talvez o Thiago Leifer pode ouvi-lo. Já estamos aqui com ele, Vanessa. Lucas, a maioria das pessoas, igual está acontecendo isso, o tempo da tarde é pior que o tempo da manhã. Você conseguiu baixar 4 segundos e mesmo assim de manhã o tempo foi o único para bater na casa do 2,5. Como é que você conseguiu? O meu melhor tempo é 1,59. Essa competição é uma das competições preparatórias para a Olimpíada. Já é uma competição valente, então a gente se preparou para essa competição. Acho que foi um tempo próximo do meu melhor, então acho que estamos caminhando aí certo. Teve alguma coisa que você identificou ali que te tirou tempo? Você errou em alguma coisa, na sua opinião, ou não? Ah, eu acho que a prova foi boa, acho que a época, a preparação foi feita para essa competição, mas a época assim não foi muito boa, já teve muitas competições esse ano. A preparação desse ano foi visando o Pan-Americano, então acho que o resultado foi bom. Aí o Lucas, Vanessa Rich. A gente vê ali a premiação dos 200 costas. Diga, Thiago. Só para vocês verem a tatuagem aqui do Lucas, ó. O que é isso aí, Lu? Eu sei que é o símbolo das Olimpíadas, mas o que mais? O que tem ali? Oi? Ah, é o símbolo das Olimpíadas. Eu decidi fazer alguma coisa diferente, então eu coloquei ali um desenho no meio. Essa aí já é para Pequim ou não? Já é nova essa aí? Essa foi quando eu fui para Atenas, né? Você é de Atenas. Estou vendo se eu faço alguma modificação aí nela para simbolizar aí também o Pequim. Uma marquinha para cada Olimpíada, então. Vanessa Rich. Gabriela, você bateu o recorde sul-americano por um centésimo, né? Você gostou da sua prova? Como é que você foi? Ah, eu estava já um pouco cansada do topo da manhã. Nado muito na perna, estava com muita dor. Queria ter feito um tempo melhor, mas estou feliz que consegui bater esse recorde. Porque eu estava a dois centésimos e agora eu baixei um centésimo dele. Estou feliz e vou continuar treinando para brigar e melhorar esse tempo. Você estava com dor na perna, é isso que você falou? É, nas coxas. Nas coxas. É de fadiga muscular mesmo. O que você fez para se recuperar? Eu soltei bastante agora, fiz uma massagem. Alonguei mais de meia hora as pernas. Dei uma melhorada, mas eu senti bastante na prova. Em que momento você sentiu mais ali? No finalzinho. No finalzinho foi complicado. Já estava fritando ali a coxa, mas estou feliz, estou feliz com o resultado. Obrigado. Vanessa Rich. Tiago Leifert. Vou falar com o Caio, vou falar com ele pela primeira vez nesses quatro dias de competição. Está todo mundo tendo dificuldade. Você foi lá e já fez um tem-passo hoje. É, foi muito bom. É, foi uma prova que eu não vim para cá tão preparado. Então, cheguei próximo do meu tempo. Então, fiquei realmente super feliz em poder vencer a prova e poder dar um bom resultado. Ontem, na transmissão, a gente estava conversando que você e o Tiago fizeram aquele teste biomecânico. Vocês foram gravados por várias câmeras e depois o movimento de vocês foi analisado, né? O que você pode contar para a gente disso? Que conclusão vocês chegaram? A gente está fazendo, a confederação está fazendo um trabalho, né? Voltado para os Jogos Olímpicos. Então, isso inclui uma filmagem subaquática. A gente vê o que a gente precisa melhorar na parte técnica para poder chegar na Olimpíada com o estilo correto. Já teve alguma informação importante que você teve acesso ou não? É, a gente está tendo, a gente está estudando, avaliando. Não pode falar? Não pode falar porque é muita coisa, não vai dar tempo. Ah, tá bom. Mas tem uma crucial, a gente está valendo o negócio da fadiga, que você cansa um pouco mais que o Michael Phelps, por exemplo. Oi? Você tem uma fadiga muscular maior que a do Michael Phelps, por isso que a gente leu na imprensa também. É, o Phelps tem um atleta que dá várias provas, né? Então, realmente eu acho que ninguém tem a resistência que ele tem hoje em dia. Então, acredito que o que a gente está fazendo agora é trabalhar melhor a Pacharob para poder aguentar mais a prova. Caio, Márcio, beleza, Rish. Essa foi a última prova do dia. Tiago Leif. Vamos conversar com a Ana Marcela. Tem gente saindo da piscina ainda, gente quase morrendo. Você está inteira, sabe? Ah, eu não melhorei meu tempo aí, mas o meu grande objetivo era estar grande, apolhando. Eu sei que eu e ela estamos com treinamento muito voltado aí para o dia 26 de janeiro. E aí estamos com treinamento muito forte, nem pulimos provavelmente para essa prova. E, pelo que eu vejo, a gente nadou muito bem aí. E o objetivo é dia 26 de janeiro, eliminatória para eliminatória da Olimpíada. Então, é muito importante. Qual a importância para um atleta como você ter a nadadora como a Poliana, que é uma nadadora muito forte, parelha com você, para você saber seus limites? É, para mim é muito bom, né? Significa que eu estou cada vez mais melhorando. Eu estou... Ela foi segundo lugar no Pan-Americano. Então, para mim, a minha evolução foi muito boa. Olha, eu estou mais sem fôlego do que ela, Vanessa. A gente está inteira, menina.